A gente foi construindo em Paraitiga e a gente conversou com o Didão, que é um poteirista de lá. E o Didão, pra fazer os cordéis, ele se inspira no folclore brasileiro. E pra ele, o saci, ele existe mesmo. E agora a gente vai ler o cordel e falar sobre ele. Ele se chama Dizem que é o saci. A gente vai ler estropes de sexina e tem o chacachá. Faz cozinheira tempero, deixe o salgado ou apimentado. Apaga o fogo da churrasqueira, deixe a galinha escabeirada. Faz o cachorro roubar a carne, pintado faz essa churrasqueira. Faz a moça ficar grátis, sem qualquer explicação. Solta o animal do carro, expõe o dedo e a polizinha. Faz a pessoa descrever e vai dedicar churrasqueira. Faz o foguete falhar na hora de explodir. Namorado largar a moça, sem motivo, só pra ver. Faz o carro enriçar e o motor vai escondido. Toma a pinta do alambique, dizendo que evaporou. O celular acabou na bateria e a mensagem não chegou. A violência no videogame, isso ele não inventou. Há três tipos de sexina. Crick, Salsera, Pereira. Todos os três são brincalhantes. Pode até azarar você. Tem gente que já viu. Outros que ainda quer ver. Só se trinca o menorzinho, tem que ter estatuto. Trinta e sete centímetros, espero que foi travesseiro. Porque tem gente que diz que não vai acreditar. Quando vê, sai correndo e pode se machucar. Por isso, pouco aparece, para não ter que assustar. Na floresta, cores vivas, que quer dizer que é perigoso. Tudo que é vermelho, queima ou é venenosa. Tá furando as sapos e plantas. Com essa cor, não queira tudo. Tem gente que não acredita. Não precisa acreditar. Porque o próprio Salsi de mistério faz se sacrificar. Quanto mais disso não existe, mais ele pode afrontar. Ser humano é assim, não admite errado. Sempre a culpa é dele. O único que é se desgraça. Quando não tem uma pessoa, é o Salsi quem vai culpar. Sim.